Música Salve galera do Youtube, tudo beleza? Croft aqui na área, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu trago pra vocês galera mais um vídeo da nossa série de heróis survival Hoje eu tô solo aqui né galera, como vocês podem estar dando uma olhada E cara, pra quem não sabe, eu acho que muita gente ainda não sabe né Mas que eu tava planejando fazer uma atualização que envolvia novos mobs aqui pro Minecraft Box Edition né Que era do addons de heróis e tudo mais e aí eu adicionei vários mobs Que foram colocados em forma de missão né, isso é bom que eu tô gravando esse vídeo Que é bom que eu aproveito e mostro pra vocês Porque agora vocês não vão estar encontrando mais os vilões, os mobs né, as missões No seu mapa, tipo assim, você tá vagando lá, você não vai encontrar do nada um Thanos, entendeu? É, agora eu nerfei isso Além disso galera, eu nerfei aqui alguns heróis, como vocês podem ver Galera, eu tô aqui na nossa, digamos, bate-caverna, nossa linha dos heróis, como vocês preferirem chamar E eu vou pegar aqui a armadura do Domain de Ferro galera E vou mostrar pra vocês o que aconteceu, cara, que muita gente agora vai me agradecer pra caraca né Me agradecer não né, os créditos eu vou deixar totalmente a um inscrito que ajudou a consertar isso, beleza? O nome dele é Kawan, não lembro o resto, mas é Kawan cara, parabéns aí, valeu por ter ajudado cara Porque agora você só vai encontrando o Ultron aí no seu mapa E as armaduras não vão mais ficar de outra cor Além disso, uma coisa que deve ter deixado muita gente feliz é o pulo cara Eu diminui o pulo né, e agora o pulo tá bem mais baixinho cara Muita gente vai falar, mas cara, como é que você vai fazer pra voar e com as armaduras assim, não tem muita graça Aí galera, que eu digo pra vocês que com a Elytra isso pode ser resolvido Eu não vou pegar a Elytra no criativo, porque eu mostrei pra vocês no vídeo, não sei se já cheguei a postar ou não Mas eu cheguei a mostrar pra vocês no vídeo que tem como voar com a Elytra Sem você precisar de uma... de um foguete galera Sim, você coloca a armadura, coloca o seu... a sua Elytra E pode voar sem simplesmente... você não precisa nem estar em cima de um lugar alto cara Só você com essa armadura, você já consegue voar pra caramba galera Então tipo, é bem top mesmo isso, eu descobri recentemente Só que teve uma coisa que eu esqueci de arrumar aqui no Addons galera Que é simplesmente a velocidade do Ultron Aralto né Mas isso não é muito problema galera Como vocês podem ver agora minha armadura, eu tomo dano galera Também é uma coisa que eu nerfei, que é pras coisas ficarem mais legais galera Tipo, você pode batalhar com os mobs aí cara, sem problema E você pode batalhar com o seu amigo também sem problema Que do mesmo jeito, vocês vão tomar dano cara Isso é uma coisa muito legal, que dá pra fazer várias séries aqui no canal também Por exemplo, sei lá, uma batalha de heróis Cara, quem craftar o herói mais rápido primeiro e batalhar e vencer a batalha ganha Cara, tipo, isso pode ser... isso pode gerar várias séries aqui no canal diferentes Então se você já quer ver alguma delas, deixa o like e compartilha, beleza? Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai batalhar, a gente vai finalmente começar as nossas missões né Vamos começar com o Coringa, que é a primeira missão Bom galera, hoje como eu falei pra vocês, a gente vai enfrentar o Coringa né Não, não, vou enfrentar de Homem de Ferro, vou enfrentar de Batman né E outra coisa boa que esse addon aqui adiciona nesse novo update É que as armaduras não estão ficando daquela cor que eu falei pra vocês Além disso galera, as armaduras tinha vez que ela bugava, você não conseguia usar ela online Ou as vezes você saia do seu mapa e entrava de novo Tipo, você aperta no botão ali, você sai do aplicativo, volta As armaduras não estavam funcionando e isso eu resolvi cara Graças ao nosso colega aí, o Kaman, a gente conseguiu resolver essas coisas Então deixa eu pegar aqui já os itens do Batman cara Que eu vou aproveitar e vou ensinar pra vocês também como é que vocês fazem pra tá setando aí Os comandos das missões, beleza? Nada muito difícil não Beleza? É coisa simples, colocar aqui a armadura do Batman Lembrando galera que eu não vou deixar essa linha dos heróis assim tá Eu vou tá arrumando ela mais Até porque agora com esse novo sistema né, a gente pode usar armadura quando a gente quiser Então nem sempre a gente vai ficar voltando lá, mas eu pretendo sim fazer uma saídinha melhor Mais bonita pra gente tá saindo de lá, beleza? Seguinte, desculpa se vocês estiverem escutando algum barulho a mais, beleza galera? Bom, agora eu vou ensinar pra vocês como tá setando aí o comando Caraca, o Homem de Ferro dá dois tapas, o outro, agora o Batman é só um Vai entender o que código eu fiz Bom, como é que a gente faz pra tá setando aí a primeira missão, as missões? Bom, primeiro deixa eu sair daqui Eu sei que o Coringa não vai estourar nada, mas é sempre bom a gente garantir né galera? E eu espero, ó, é a primeira batalha que eu tô fazendo, eu ainda não cheguei a testar Se os mobs estão corretos, porém eu vou testar aqui com vocês agora Bom galera, pra vocês estarem setando aí, pra vocês estarem começando a batalha Vocês dão um barra, aí vocês dão um barra, sumam com dois M e N no final E aí você pode colocar PA, os negocinho E aqui já vai aparecer todos os mobs que tem aqui no Ados né? Alguns você pode até tá vendo o Anel de Poder Verde, isso aí você não spawna, beleza galera? Mas o que que a gente veio pegar aqui vai ser as missões Então a gente pode colocar missão e aqui aparece todas as missões Lembrando que tem mais de 21 missões, cara, tem desde o Coringa até o Thanos, o Dormamo Que acho que muita gente pensou que eu não ia colocar, mas o Dormamo eu coloquei ele, cara E ao longo da série eu vou tá fazendo umas missões, né? Eu acabei colocando missão 18L, mas não tem problema Vamos aqui com a missão 1 e... cadê o Coringa? Xablau, garoto, coringa aqui, caraca, eu acabei colocando a velocidade num pouquinho mais forte E foi fácil até de derrotar ele porque ele é a primeira missão, cara E olha o que que a gente ganha aqui quando a gente derrota ele Um martelo do Coringa, marreta do Coringa, né? Ela dá um dano, ela não adiciona nada, galera, só dá um dano, só dá um dano forte, ó Você pode ver que em um hit a gente não precisa nem tacar armadura, isso aqui é bom que já ajuda, né? Eu espero que vocês tenham gostado de ter colocado essa... essa marreta do Coringa, né? E vamos que vamos porque se Deus quiser não se consegue pegar a Elytra hoje Missão 2 Aí, deixa eu ver qual que é, é o Loki agora, galera Agora o negócio fica difícil, galera E o Loki... nossa, eu deveria ter pegado a armadura do Batman, ele vai me derrotar, véi Ele é muito forte Meu Deus do céu, eu não posso deixar ele me derrotar, galera Ai, meu Deus Eu não posso deixar ele me derrotar Ai, como vocês viram, eu acabei de perder Só que os efeitos da armadura não foram perdidos Meu Deus, galera Deixa eu trocar de armadura aqui rapidinho, galera Eu acabei que nem usei muito o Batman, né? Foi só por diversão mesmo, mas agora, galera, agora é sério Lembrando que o Lanterna Verde agora também tá bem nerfado, cara Tá, tipo, muito nerfado mesmo Nossa, galera, eu tenho que pegar essa armadura E eu acho que ele tá aqui, galera Bom, galera, como vocês podem ver, o Loki já tá aqui de volta, meu Isso, tipo, ele tá muito forte, véi Eu tenho que ver, eu tenho que nerfar esse Loki, cara Olha isso Ele tá bem forte mesmo, galera E, tipo, acho que o herói mais forte que tem pra gente derrotar esse Loki fácil Cara, acho que seria, sei lá, o Hulk, o Superman Mas, cara, não tem problema Nós vamos conseguir derrotar ele Eu tenho esperança disso, cara Tem uns Creeper vindo pra cá, ó Olha ele Loki aqui, ó Eu deveria bolar um plano, né, galera? Eu não sei se ele tá imune a incêndio Eu esqueci Deixa eu ver se eu consigo derrotar ele pelo menos voando Voando não, né? Porque eu não tô voando Pelo menos planando Nossa habilidade de planar Ai, meu Deus do céu Olha isso, galera Ele tá muito rápido Eu tenho que nerfar essa corrida, né? Ah, e pra quem não sabe Esse update aqui Não é só update dos mobs, das missões, cara Tem algumas coisas que eu adicionei também Como, por exemplo, o Deadpool Né? Eu adicionei o Deadpool Porque eu falei Cara, tá faltando o Deadpool E eu quero muito adicionar ele Então, adicionei o Deadpool E também, galera Adicionei o update do Doutor Estranho, né? Basicamente é o update Mega update Por isso que eu já pulei do update 8 pro 9, né? Tava no 7 Foi pro 8 E pro 9 Rapidex Meu Deus, galera Acho que vai ser meio difícil A gente vencer esse Loki Eu não acho, não Tenho certeza disso Porque ele tá derrotando muito, cara Olha isso E o Loki deu uma Deu a sumida do Hokage, cara Olha, ele voltou aí, ó Até caiu Até se machucou Deixa eu ver se eu consigo usar isso aqui agora Pelo menos pra derrotar o Creeper Eu consigo Some daqui, Loki Some daqui, cara Ninguém suporta, véi Nossa, galera Pô, próxima vez Eu vou nerfar esse Loki tanto Mas tanto, cara Que não vai conseguir nem andar Tô brincando Mas assim, galera Eu acho que Acho que é por causa das opções mesmo, né? A gente tá usando o Homem de Ferro, cara Para pra pensar comigo O Homem de Ferro ainda é a Mark II, cara Nem é a marca que ele usa no filme Então As armaduras do Homem de Ferro aqui no Ados Elas vão ficando melhores Vão melhorando aí, sei lá A qualidade Vão melhorando também É... A proteção Quando você vai evoluindo elas Entendeu? E... Então a gente tá com a Mark II, cara A primeira Quer dizer A segunda armadura Do Homem de Ferro Que no caso É uma das mais fracas que tem, né, mano? Assim, ela já é forte pra caramba Mas pra derrotar esse Loki aí, mano Ela vai ficar aqui até amanhã Então Eu acho que eu vou Nossa, mano Por isso que eu não gosto de Creeper, galera Não sei nem porque Que os criadores do Minecraft Acionaram o Creeper Poderia ter adicionado Mas não precisava estourar, né, mano? Olha isso Nossa, o duro é ver esse bicho correndo, cara Ele teleporta que nem Sei lá o que, mano Olha isso E deu um trabalhão pra adicionar esses mobs, hein, galera Eu fiquei mais de duas semanas Juntando textura Falando Cara, essa aqui vai colar Essa aqui não vai Pra gente poder Tá adicionando esses mobs Então, por favor Eu peço que vocês deixem um like Compartilhem O download vai tá no vídeo ainda Que vai sair, eu acho Ou se já saiu E, mano Eu tô pensando O que que eu posso fazer, galera? Eu tô com um medo Gigantesco Do que eu posso fazer aqui Pra derrotar esse Loki, cara Porque Já sei Só que tá ficando de dia, cara Eu deveria Eu vou tentar atrair esse Creeper Pra esse Creeper Ele tem muita vida, cara Eu sei que ele tem bastante vida Tipo, ele já é Bem forte, cara Agora eu gostaria muito Que chegasse a hora do Ultron Ai, meu Deus Bom, como vocês podem ver É o meu lag Tá abaixou pra caramba, galera Exatamente pelo Por causa desses mobs, né, mano Eu nerfei os mobs Adicionei as missões aí Do jeito que era pra ter adicionado E, cara Agora tá 100% Melhor, cara Tipo, meu Minecraft tava dando 100% Mais liso do que antes Porque vocês poderiam lembrar aí Dos vídeos, né Meu Minecraft mesmo assim Travava Mas agora tá trabalhando Bem menos E, cara Eu acho que A gente pode fazer o seguinte A gente pode tentar Trair esse Loki Pra longe daqui, véi E tentar lutar Contra ele Só quando a gente Puder Quando a gente tiver Sei lá Com Thor Com heróis aí Que são fortes pra caramba, né, galera Então é isso que eu vou fazer mesmo Vou atrair ele pra longe daqui Que acabei esquecendo De falar pra vocês Acabei esquecendo De Arrumar ele certinho Do jeito, né Que eu pensei Que ele não ia dar tanto dano Mas, tipo Mesmo o herói Com resistência 2 Que eu coloquei em todas as armaduras Pra ela não ficar Quase intocável, né Digamos assim É Pra gente ficar Pra gente conseguir, galera É Batalhar Como eu disse pra vocês Agora A gente tá ferrado Porque esses mobs Estão muito fortes E eu acho que aqui Vai ficar aquele lock, galera Bom, espero muito De coração que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar seu like Compartilhar aí pra todo mundo Bom Obrigado a todo mundo Que tá assistindo, né E é nóis Valeu Derrotamos o Coringa aí E é nóis Falou Fui